Olá, meu nome é Vendro, aluno de licenciatura em matemática, que ele disse em Bando Campos Camassari. Apresentar hoje o tema Materiais Didáticos, como recursos didáticos em um laboratório de ensino de matemática da disciplina Metodologia e Ensino e Prática de Matemática. A gente começa com o que são matérias didáticos, com a introdução de matérias didáticos. O ensino da matemática é historicamente visto como um desafio para alguns professores, né? Só que ele pode ser aprimorado com o uso dos MD, que são os materiais didáticos, no contexto de um laboratório de ensino ou não. Esses materiais se tornam, assim, ferramentas valiosas para a promoção de aprendizado, estimulando o pensamento crítico, a visualização de conceitos abstratos e o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas. Ou seja, ao usar os MD, a gente consegue desenvolver uma goma muito maior de oportunidade de aprendizado, principalmente no ensino da matemática. A importância do material didático é crucial no ensino, em todos os níveis, tanto do fundamental, no médio e no superior. E o que são esses materiais didáticos, né? Eles são recursos que auxiliam o professor a concretizar conteúdos abstratos e complexos, facilitando a compreensão dos alunos. Em um laboratório de ensino de matemática, ou não também, eles oferecem de uma forma mais prática, interativa de aprender conceitos matemáticos, que muitas vezes são difíceis de visualizar apenas por explicações teóricas. Então, muitos conceitos de álgebra, geometria, são complicados de você visualizar, de um aluno visualizar. E com os MDs se tornam muito mais práticos. Eles podem ser qualquer recurso tangível ou intangível, ou seja, o material didático não é só aquilo que é tangível, que você pega um objeto. Mesmo se ele for intangível, qualquer recurso que você urge para o melhor entendimento do assunto, ele é um material didático. Utilizado para o processo de ensino e aprendizagem, eles podem incluir objetos manipulados, softwares educacionais, jogos matemáticos, fichas didáticas, modelos geométricos, entre outros. E os tipos de materiais didáticos que temos no ensino da matemática? Materiais manipulativos, cubos, blocos lógicos, abacos e outros objetos que podem ser manipulados pelos alunos para representar números, formas e operações. Eles são especialmente eficazes para ensinar aritmética, álgebra básica, e geometria, tecnologias educacionais que são softwares de simulação, calculadores gráficos e aplicativos que permitem a visualização dinâmica de gráficos e operações matemáticas complexas, como GeoGebra, Desmond, simuladores online. E tem jogos matemáticos, jogos de tabuleiros ou cartas que envolvem construídos matemáticos, como Tangany, Dominar Matemático, Sudoku, Xadrez, Desafio de Lógica. E as aplicações, o que a gente faz para aplicar esses materiais didáticos no ensino da matemática? Eles são ferramentas fundamentais para a superação de dificuldades de aprendizagem matemática. Ao serem aplicados no laboratório, eles tornam o aprendizado mais acessível e engajador. O ensino de geometria. A gente tem uma foto aí de figuras geométricas. 3D, pirâmides, cubos, cilindros. Ensino de aritmética e álgebra. O material didático importante é o xadrez, que usa bastante álgebra linear, matrizes, multiplicação de matrizes. Estatística e probabilidade. O xadrez também está dentro. O dominó. Usam bastante probabilidade no xadrez. Bastante probabilidade no dominó. O uso dos materiais didáticos no laboratório de ensino é uma estratégia poderosa para promover um aprendizado mais profundo e significativo. Esses materiais permitem que os alunos visualizem, manipulem e apliquem conceitos matemáticos superando barreiras de abstração e motivando-os a explorar a matemática de maneira interativa. Embora desafios como a disponibilidade de recursos e a formação de professores existam, os benefícios para o aprendizado são inerváveis. Então, assim, o benefício do material didático é inervável em todos os níveis de ensino, desde o ensino infantil até o ensino superior. Não só materiais tangíveis, né? Outras formas de explicação, softwares, como o GeoGebra, que hoje em dia está aí muito presente no ensino superior e também migrando também para o ensino médio. Materiais 3D, jogos, jogos que estimulam, né? Estimulam o pensamento matemático, o raciocínio matemático. Todos esses MDs são de suma importância para o ensino em todos os níveis. Então é isso, pessoal. Obrigado.